Olá, muito bom dia. Começa agora mais um programa Mercado Futuro, como toda semana. Obrigado pela audiência. Bem, hoje o assunto é bastante interessante. Estou curioso, bem curioso. É o seguinte, é uma granja que produz ovos férteis e comerciais. Se eu estou certo, os férteis são para você fazer pintinhos, depois frangos, enfim. É para corte, vamos dizer assim. E o comercial é esse que a gente encontra no supermercado, o comercial. Só que, além disso, é uma enorme granja, ou várias granjas que tornam o negócio enorme. Essa empresa também cria alguns, não, 1 milhão e 200 mil galinhas soltas, né? Bem-estar animal, aquela coisa que vocês já estão acostumados a ouvir. E quem vocês estão vendo ao meu lado aí é o Denilson Dorigoni, que é o comandante do navio. CEO, como se falam os povos de língua inglesa. Denilson, muito bom dia. Obrigado pela sua atenção, pelo tempo aí. Conta para a gente... Bom, eu até esqueci de falar uma manchete aqui, que é importante. Agora aqui, ao lado de onde eu estou, acho que o Denilson não sabe disso, tem uma loja chamada Egg, que é uma loja feita com produtos, né? A base de ovo, café da manhã, né? Aquelas coisas todas, ovo quente. Enfim, ele vai contar melhor essa história. Então, obrigado pela atenção aí, pela disponibilidade. Vamos começar contando como é que isso tudo começou, né, Denilson? Sim. Antônio, bom dia. Prazer imenso em participar do seu canal. Sou um assíduo, assisto assidamente aí os seus programas. Então, gosto muito, acho muito bacana. Então, assim, só para a gente começar. Bom, nós somos a Granja Faria. Hoje a Granja Faria é uma das maiores produtoras de ovos do Brasil. Nós produzimos, como tu mesmo falou, ovos comerciais, que são os ovos de consumo. Nós produzimos os ovos férteis, corretamente, que são os ovos que viram pintainhos e depois nós encontramos nas gôndolas do supermercado frango, né? Que passam pelas agroindústrias. Também produzimos ovos de codorna e ovos processados destinados à indústria. Então, nós atuamos em quatro segmentos, mas todos eles, né? Em volta, é do produto principal que são os ovos, né? As aves, as galinhas e os ovos. Hoje, a Granja Faria tem algo em torno de 14 milhões de aves alojadas. São 4 milhões de aves no segmento de férteis e 10 milhões de aves no segmento de ovos comerciais. Dentro dessas 10 milhões, 1.2 milhões de aves são aves criadas soltas, né? No sistema free-hand, ou caipira, né? Vamos falar dessa forma. A Granja Faria é especializada nesse segmento e vem construindo, nos últimos anos, a sua história e participando aí de todos os mercados brasileiros. Hoje, nós temos a atuação no Iapó, que é o Chuí. Hoje, eu forneço ovos do Rio Grande do Sul e também lá para o Amapá, né? Então, o Amapá, o Amazonas. Então, nós temos uma capilaridade nacional. Isso acaba destacando. Nós, da Granja Faria, são 10 marcas comerciais em produção de ovos comerciais e uma marca de ovos férteis, que é a própria Granja Faria. Ok. Agora, me conta um pouco como é que é essa... A genética você compra. Você não tem avós, matriz, essas coisas não, né? Eu tenho... No segmento de ovos férteis, eu adquiro as matrizes e sou a multiplicação desse segmento, né? Nós temos os incubatórios, nós produzimos e comercializamos ou ovos férteis ou pintinhos um dia. No segmento de ovos comerciais, eu adquiro já a produtora, a ave, no final do processo, que é para a produção de ovos, diretamente. Vamos falar de um... Como dizemos nós, jornalistas, coisas factualtas, falando muito em COP26, que ainda não acabou, deve estar acabando aí. Há diferença entre a ave criada free cage, fora da gaiola, e a que é criada em gaiola na questão de produtividade, não? Sim, Antônio, sim. De fato, as aves criadas fora de gaiola, elas são felizes. Por que eu afirmo isso? Porque nós conseguimos ter um pouquinho mais de produtividade. Então, você consegue, comparando, o bem-estar animal dessas aves criadas soltas, você consegue afirmar, eu consigo afirmar, a galinha é mais feliz. Por quê? Porque ela tem um pouquinho a mais de produtividade. Isso aí, interessante. Isso aí já vale a conversa. Me conta o seguinte, você e o seu grupo aí, vocês estão, pelo que eu li aqui nas informações, vocês estão indo de ponta a ponta, né? Eu li aí que você tem 100 mil hectares para produzir milho, ou grãos, enfim, pode ser soro, ou outra coisa, não sei. A ideia é essa mesmo, quer dizer, é do frango, do ovo até, ou seja, do alimento até levar o ovo à mesa do consumidor. Essa é a ideia. Antônio, a ideia, nós estamos praticando muito a palavrinha da moda com ISG. E aí, nós precisamos, com isso, fazer a interação dos ciclos. Então, tu imagina, nós produzimos os ovos, nós temos as granjas, produzimos os ovos, as aves geram o resíduo, esse resíduo podemos transformar em adubo. Esse adubo, aduba a terra, que gera, posteriormente, a produção do grão, o milho, a soja, que torna, novamente, a ser o alimento das aves. Então, esse envolvimento nos ambientes faz com que a operação fique uma operação muito bem dimensionada, uma operação muito bem organizada e envolvida no ambiente. É o quê? É a famosa economia circular, ou bioeconomia, como é que chama? Exatamente. E, primeiro, em pequena propriedade, como eu lembrei antes da gente conversar, minha avó criava galinha, no quintal, mas elas comiam minhoca, enfim, não tinha ração, comia sobra de comida e tal, e virava o frango que a gente comia em casa. Isso numa pequena escala. Você está fazendo isso numa grande escala. Nesse mercado, já que você está falando isso, eu vou copiar aqui algumas coisas que eu li nas informações. Vocês estão usando esse formato aí que você explicou, vocês também têm energia renovável, que está escrito aqui em algum lugar, carros elétricos para fazer entrega, enfim, isso é porque o teu produto, ele vai ter um preço diferenciado ou ele já tem? Antônio, quanto mais nós pensarmos no consumidor em emprestação de serviço, melhor visto será o nosso produto pelo consumidor. É isso. Então, o que nós pensamos? Pensamos em fazer um produto de qualidade, pensamos em atender bem o cliente. Tem um ponto que foi muito importante na nossa empresa, que foi gerador de informação, nós fizemos um clube de assinatura. Com esse clube de assinatura, eu consigo ir até o consumidor final e com isso gerar muita informação para a empresa. quais são os possíveis pontos que o consumidor queira de produto e transformar isso em vantagem competitiva dentro da nossa empresa, entender o consumidor. Então, com esses pontos, pensando em ESG, pensando em produtividade, pensando em consumidor, a granja faria a cada momento vai ampliando os seus horizontes. E é também em diversificação, como é o exemplo do egg, que envolve o ovo, mas é uma rede de fast food. Sim, eu li também que vocês têm, você falou do ovo industrializado, que vai para, em algumas empresas, eu li aqui famosas, tipo malduco, acho que Nestlé também, enfim, quem faz bolo precisa de ovo, então, e esse ovo é o que? É liofilizado? Como é que é vendido in natura? O industrializado é a granel, é isso? Ele pode ser vendido de duas formas, ou na forma integral líquida, ou na forma em pó. A forma, ele é feito na quebra dos ovos, todo, imagine, em escala industrial, é feito a quebra dos produtos, ele passa por um processo de pasteurização, ele é acondicionado, dependendo o recipiente que o cliente queira, tu imagina, uma grande agroindustria, ela recebe ovos em carretas, o volume é gigantesco, 24 toneladas, então, esse produto vai até consumir a fábrica transformadora, o nosso cliente, ele fica muito fácil o recebimento e o manuseio na fase de produção. E ele, na forma em pó, é muito parecido com o leite em pó que nós encontramos, nós desidratamos ele e também é utilizado para receitas nos mais diversos, nas mais diversas indústrias de processamento de pães, panetones, bolos, que nós possamos imaginar. Tá, ninguém fica quebrando o ovo, já vem pronto. Eu vou, já passou 10 minutos da nossa conversa aqui, 11, aliás, eu vou pedir um pequeno intervalo, só vou te contar uma coisa que eu tive uma surpresa uma vez muito engraçada, não sei se a tua indústria faz isso também. Uma vez eu estava em Las Vegas e, sabe, você conhece, sabe como é que é, os hotéis são cassino, né, você desce 8 horas da manhã, não dá para tomar café com aquele cheiro de, acho que agora não pode fumar, mas aquele cheiro, tinha um cheiro de boate, né, de manhã, e aí eu fui saindo, vou tomar café em outro lugar, aí entrei num McDonald's, tomei café com ovo quadrado, eu não sei se, o ovo era quadrado, eu nunca tinha visto o ovo quadrado na minha vida, mas vamos dar um pequeno intervalo, Denis, a gente volta já já. Gente, eu converso com o CEO da Granja Faria, contando aqui, é uma grande indústria que trabalha com ovos, e tem também o fast food agora aqui no Itaim, ao lado da minha casa, deve ser aqui pertinho, e que acho que vale a pena conhecer, para saber como é que é. a gente volta já já. Ok, eu estou de volta, hoje a conversa é sobre ovos, galinha, enfim, é uma grande granja, a Granja Faria, eu estou conversando com o CEO da empresa, que é o Denilson Dorigoni. Nós estamos falando aí dessa questão do ovo industrial, no Brasil ainda a gente não compra para residência, você não tem essa coisa, agora você exporta, deve exportar, porque tem um número aqui, 40, 60%, sei lá, você tem uma grande parte do mercado de exportação, aí é só ovo líquido, você não vai exportar ovo em casca, ou vai. Vamos sim, Antônio, são nos dois segmentos, nos ovos férteis, nós chegamos a exportar 50% de todo o volume exportado do Brasil, nós conseguimos desenvolver, porque o ovo fértil é um ovo, é um embrião vivo, então, é um ovo, ele é fertilizado, então, ele tem uma durabilidade de até sete dias, então, eu preciso chegar com esse ovo do outro lado do mundo, nesse período, e aí ele vai via aérea, então, nós conseguimos desenvolver todo um know-how, todo um entendimento de como chegar para esse produto lá, e aí, até antes da pandemia, nós tínhamos um período, uma exportação muito grande, é com a pandemia, houve as reduções dos voos, e aí foi um período com pouca exportação, e agora, pós-pandemia, esse momento pós-pandemia, estamos saindo dela, é o mercado internacional está retomando as vendas, e nós estamos retomando as exportações, então, tu imagina, eu consigo chegar com ovo no outro lado do mundo em até três dias. É, quer dizer, quando a gente viaja aí, na barriga do avião, pode estar lá uma tonelada de ovo, é isso? Exatamente, e também tem a exportação de ovos comerciais, aí o ovo comercial vai via marítimo, prepara o produto aqui, e em torno, após 30 dias, em torno de 30 dias, ele está aí nos mais diversos locais do mundo, e aí depois tem a comercialização. Mas é como a maioria dos produtos brasileiros, quer dizer, você não tem a marca Faria, ou a marca Asa, você manda para alguém que vai por a marca própria, é isso, né? Exatamente, a grande maioria do mercado internacional, hoje é assim, mas nós já trabalhamos, estamos trabalhando muito forte nisso, nós sempre, eu sempre, acho importante ter esse meio, esse canal de venda, de exportação, e estamos trabalhando muito forte na nossa marca, nessa marca que está aqui atrás, a grande Asa, no mercado internacional, com a nossa própria marca. É, não, eu também acho que marca agrega valor, mas suco de laranja, por exemplo, uma vez que eu perguntei para os industriais, não interessava para eles, não sei porquê, tem a marca, se bem que suco de laranja, em qualquer lugar do mundo que você toma, a chance de ser brasileiro é enorme, né? Agora, me conta uma coisa que eu compro ovos brancos, ovos, aquele de outra corzinha lá, que é tido com caipira, enfim, eu pessoalmente não vejo muita diferença, além da parte que eu acho importante que a galinha está feliz, que ela tem um lugar para andar, ela pode conversar com a comadre toda dela lá e tal, eu pessoalmente essa parte eu acho importante, acho que a gente tem que produzir dessa maneira que você está falando, mas em termos de sabor eu não vejo diferença, eu vou dar um pulinho na EG, eu não sei onde é, que rua que é a EG aqui? A EG fica na Joaquim Floriano. Aqui do lado, eu frequento muito a lanchonete Joaquim, que é a única, não tem filial, não tem nada. Muito próximo ao Brascan. Ah, tá, o senhor não tem nada. Então, mas tem diferença do sabor ou não? No sabor não, no sabor não. A diferença, a cor da casca do ovo está relacionada à cor da, à linhagem da ave e à cor da, da pena da galinha. É isso, mas em sabor nós não temos, você consegue ter uma palatabilidade melhor o quão mais fresco for o ovo. Aí você vai sentir, vai ter aquela, aquela explosão de sabores na sua boca. E quando, aqui no Brasil, mercado interno, ovo comercial, depois que a galinha bota o ovo, em quanto tempo ele chega no mercado? É rápido, né? Rapidíssimo, em torno de um a dois dias já está no supermercado. E o tempo de prateleira dele é quanto? São 30 dias. é um mercado rápido, né? No caso das comerciais, quanto tempo uma galinha dessa é produtiva? Ela é produtiva durante dois anos. Ah, é bastante, hein? São. Em torno de 100 semanas. E é um ovo por dia ou tem umas que são fortes e produzam mais de um por dia? Não, não, não chega a ser em pico de produção no período que ela mais produz, ela chega a produzir um ovo a cada 26 horas em pico de produção. Então, ela não chega a ser, ela é quase um ovo por dia, mas ainda não consegue ser. Agora, você acompanha seguramente essa coisa genética, né? Seja para comercial, seja para ovo fértil, né? Para as granjas brasileiras, por exemplo, nós somos um grande produtor de carne e frango, né? E você deve atender as grandes empresas, todas as grandes indústrias com esses ovos chamados férteis, é isso? É assim que funciona, né? Exatamente. Agora, me conta uma coisa, com esse... O mercado, aparentemente, está muito bom para você, porque a carne de bovina está cara, carne de suína está cara, enfim, sobrou a carne de frango e os ovos, né? Então, o mercado interno deve estar, pelo que eu leio e acompanho, nós vamos tudo cacarejar daqui a algum tempo e tanto comer ovo. O mercado está bom para você, o mercado interno? Aqui, nós temos que tomar um pouquinho de cuidado, né? O que que aconteceu? Houve um aumento de consumo de ovos, né? Como nós podemos ver, esse ano nós estaremos fechando algo em torno de 255 ovos per capita, o ano passado foi 251. Se nós regredimos 10 anos, eram 148 ovos per capita. Então, tem esse crescimento ano a ano, correto? Esse ano teve um pequeno aumento no preço de venda, mas agora, quando eu relaciono ao custo de produção, quando eu entro na vanguarda do custo das commodities agrícola, a produção de ovos está extremamente afetada. Hoje, os custos de produção são maiores do que os preços de venda. Isso, por causa de preço de milho, preço de soja... Exatamente, por causa de milho, por causa do preço de soja, então, tu imagina a alavancagem que teve do preço do milho, como tu sabe muito bem, e da soja. Hoje, um ovo, algo em torno de 70% do custo do ovo são as commodities agrâneas. Tá, e é por isso, então, que você está plantando o grão, esse aqui é o lance, né? Com 10 milhões de cabeças de frango, haja milho, né, cara? Haja milho, precisa ter, precisa ter, precisa pensar em tudo, e também os custos do adubo mineral, então, nós teremos o adubo organo, organo mineral, então, isso é... E não, falei no começo, é um ciclo, né? Então, você consegue fechar esse ciclo. Agora, eu vou, para mais um intervalo, mas eu vou te fazer uma pergunta antes, tanto para as aves criadas na gaiola, quanto para as aves criadas fora dela. Como é que é a questão sanitária? Porque frango, quando você fala, você fala sempre de milhão para cima, não importa o que, é milhão, no teu caso, é 10 milhões. Então, e frango não pode ficar doente num ambiente com tantas aves. Então, eu quero saber, depois desse intervalinho, como é que é a questão sanitária, principalmente nesses animais que você está usando aí essa técnica do Environment Social and Governance, né? Que é meio ambiente, preocupação social e governabilidade, sei lá como é que fala isso. Vamos ao intervalo, eu converso com o Denilson, ele é Denilson Doriguni, ele é CEO da Granja Faria, uma enorme granja. Hoje nós estamos aprendendo muito sobre essa coisa de ovo e galinha, mas nós voltamos já já, até já. Ok, gente, estou de volta, converso com Denilson Doriguni, Denilson é nome de jogador de futebol, era pelo menos, Doriguni, CEO da Granjas Faria, que são 10 marcas de ovos, seguramente você já deve conhecer alguma delas, antes do intervalo eu tinha perguntado para o Denilson questão de sanidade, que a criação de aves é um negócio que é que nem escoteiro, que está sempre alerta. Denilson, como é que é essa questão sanitária? Porque o Brasil é bom nesse negócio, não vem gripe para cá, pelo menos para frango, ainda bem, como é que é essa parte sanitária das tuas granjas aí? Eu acredito que o Brasil tem a melhor sanidade de plantel do mundo, isso na minha opinião. Como é que nós da Granja Faria fizemos e trabalhamos na criação de aves soltas pensando em sanidade? Como a nossa escola foi produção de ovos de matrizes, então a matriz para tu ter ideia o ambiente é todo controlado, para tu ter acesso a uma granja, tu precisa muitas vezes tomar dois banhos, trocar duas vezes o teu uniforme, é uma política de biossegurança muito forte. O que nós fizemos na criação de galinhas criadas soltas? Nós trouxemos todo o nosso know-how de matrizes e aplicamos nas nossas granjas de produção de ovos comerciais do sistema que a gente vê. O mesmo. Para tu teres ideia, o controle de biossegurança é número um dentro das nossas empresas e na cabeça dos nossos gerentes e colaboradores. Então nós pensamos o quê? Poxa, nós temos que cuidar muito dos nossos animais. Então implantamos o programa de banho, a restrição de veículos, todo o acompanhamento sanitário dos lotes. Então isso é paranoico dentro da nossa companhia. Por quê? Pensando em sanidade, pensando em bem-estar animal, nós temos que cuidar muito bem das aves. E com relação ao... Eu, uma vez eu fui numa granja de suínos. Cara, eu nunca tomei tanto banho para entrar e para sair, mas eu imagino que seja por aí. Mas na questão do vacina, essa coisa, as soltas, elas são soltas internos, né? Quer dizer, elas estão num grande quintal. É assim mesmo ou não? Elas têm a parte da granja, então imagina a parte da granja, o sistema da alimentação, o sistema de coleta dos ovos, o sistema de bebedouros e elas têm acesso à área externa. Então, o que acontece? Você fornece toda a alimentação e você deixa a ave tomar a decisão aonde ela quer ir. muitas vezes ela fica, ela se alimenta, bebe e ela vai fazer o banho de sol, expressar-se naturalmente, ciscar no lado externo da granja. Quando anoitece, ela retorna para as granjas. Entendi. E já que você está ativamente nessa coisa de ESG, os funcionários, como é que eles são treinados? Eles têm essa consciência de bem-estar animal? Como é que funciona essa parte do relacionamento com os funcionários? Sim, é preciso treiná-los, é preciso retreiná-los, mostrar o qual é importante nós cuidarmos bem das aves, porque são as aves que geram o nosso sustento. Então, assim, nós trabalhamos muito forte no nosso sistema e a nossa parte de treinamento de colaboradores. Aqui dentro da nossa empresa, Antônio, nós temos três pilares. inovação, tecnologia e pessoas. Sem pessoas, o mundo, o grupo inteiro fica comprometido. Então, a gente pensa muito nisso. Pensamos em formação, toda hora estamos treinando, refreinando, mostrando a importância de cuidar bem do animal, cuidar bem do ovo, que é o nosso produto final que vai parar nas dúvidas do supermercado. e a tua estrutura é uma estrutura que exige um investimento muito alto. Você tem indústria, você tem muita energia, porque refrigeração, enfim, tem frota para carregar esse negócio para cima e para baixo. é um sistema bastante complexo, quer dizer, com essas crises aí, greve de caminhão, deve ser uma encrenca, porque você está falando e está me vindo aqui, é mais ou menos como confinar bovino. O bicho está gordo um dia a mais que ele fica confinado é um custo danado, pode estar entre o lucro e o prejuízo. Você vende diariamente, deve ter uma rede de vendedores, é um negócio bastante complicado. Esse ano, como está previsto, vocês vão chegar no primeiro bilhão, parece que o primeiro bilhão é que nem aquele outro negócio, a gente nunca esquece, não é? Exatamente, exatamente. Voltando um pouquinho, a parte logística desse negócio é extremamente complexa, como a área comercial como um todo, você tem toda a equipe de venda, fazendo as vendas da produção, precisam ser retirados os produtos e precisam chegar rapidamente no consumidor, rapidamente nas bombas para que o consumidor tenha um frescor do nosso produto. Então, isso é, quando acontece uma situação de greve, vou dizer para você, é de branquear os cabelos, são duas situações, uma, você não consegue alimentar as aves, então, você fica extremamente preocupado, vir à noite sem dormir, porque, imagina, o animal não tem, ele não consegue entender isso, ele precisa da alimentação, e o outro é escoar a produção que chega até no nosso consumo de orbe, então, isso é muito delicado, muito delicado mesmo. Então, e o bilhão, vai chegar o bilhão ou não? E o bilhão, esse ano sim, nós estaremos superando o primeiro bilhão, a nossa meta é chegar em 1.2, nós aí, faltam dois meses, faltam meses de novembro e dezembro, e com certeza nós conseguiremos, então, isso é muito marcante, é uma somatória de esforços, e agradecimentos a todas as pessoas envolvidas no processo, porque uma pessoa, uma andorinha só não faz verão, são diversas pessoas, o Ricardo Faria, a granja Faria deriva do nome Ricardo Faria, então, o Ricardo Faria é um grande entusiasta desse negócio, apaixonado por produção e atividades relacionadas ao meio agrícola, então, vai ser assim, vai ser marcante, um ano difícil, mas marcante para nós pelo superar esse primeiro bilhão de faturamento. Ah, isso é muito bom. Agora, me conta, você já está produzindo grão ou ainda vai começar? Hoje, estamos produzindo, sim, temos produção, mas o grande crescimento vem para as próximas safras, o grande crescimento vem. E isso está, essa produção está espalhada também pelo Brasil, com as, são 20 unidades, Fabrício, que você tem, 20 granjas? São, exatamente, são 10 granjas na produção de ovos comerciais e 10 granjas na produção de ovos férteis e nós temos mais 3 unidades em construção dos ovos férteis. A produção do grão, ela está mais nordeste, nordeste do Brasil. Elas não são sul e centrais menos. Sim, até porque aqui você tem maior disponibilidade de grãos, né? Exatamente. Quer dizer, depende, porque o Mato Grosso hoje está produzindo soja, milho, mais do que aqui, que a gente produz aqui para baixo. Bem, para a gente ir chegando finalmente na conclusão aqui, o ano que vem você tem estimativa de crescimento também, não? Sim, temos estimativa de crescimento, nós crescemos de duas formas, através, a primeira organicamente, né? E a segunda é por aquisições. Então, é do nosso DNA aquisições de empresas, então, sim, temos uma expectativa de crescimento para o próximo ano. Eu li aqui em algum lugar, aqui no Oceano, eu marquei, investimento desde 2018, 580 milhões, né? Que vocês compraram, não é isso mesmo? Exatamente, e esse ano estamos na casa de 300 milhões de investimento. Isso é comprando granja, comprando... Comprando granja e investindo em tecnologia, aumentando os parques fabrisos, otimizando as nossas unidades, investindo em sistema de produção altamente eficiente. Então, também, são desses dois, né? Também na parte de aquisição e também na parte de investimento e melhoramento para o crescimento orgânico. Duas coisas para a gente terminar. Primeiro, é uma empresa privada, particular, é isso? Exatamente. não tem que prestar conta para o público de externo se ganhou, perdeu, tem que segurar o barco, é isso? Exatamente, tem que segurar o barco e tem que prestar conta da mesma forma. Sim, sim, só não, eu falei assim, tipo balanço, essas coisas do público. E o que, para terminar, a EG, qual é a ideia mesmo? Eu li aqui, eu sei, o que vai ter? É café da manhã, almoço ou um restaurante? Vai, vamos dizer assim. O EG, ele surgiu com a ideia de diversificação do nosso negócio. Nós temos que diversificar, porém, nada mais como ter o nosso produto principal em destaque, né? Os office. Então, o EG é a primeira rede de fast food com o objetivo de exaltar os ovos. Então, o que que nós temos? Nós temos um cardápio extremamente variado, com lanches, com pratos, então, tu imagina, tu pode degustar um mega burger com muito ovo. Então, o ovo e o pão de brioche é extremamente palatável, é gostoso, tu sente aquela explosão de sabores na tua boca. Tu pode fazer um, lembra, nas tuas viagens, você pode lembrar um pouquinho dos Estados Unidos, fazer aquele breakfast americano, com bacon, com ovos, com salsi. Então, tem pratos diferentes, como o ovo no pote, é um ovo cozido, em termos circulador, então, você também consegue comer muitas coisas relacionadas com os ovos e muitas coisas diferentes. mais, né, então, ele é, no Itaim, o objetivo dele é o café da manhã, mas eles tendem durante todo o dia, né? Ah, negra, eu vou tentar com ele, eu não estou saindo, porque, sabe como é que é, eu já tomei três vacinas, mas, sabe como é que é, como dizem por aqui, se acompanha as redes sociais, estão em uma fase amarela, amarela não é porque o vírus sumiu, é porque tem lugar na UTI, então, para quem não quer ir na UTI, é melhor tomar cuidado, certos cuidados, mas eu vou ver se, quando eu começar a sair, eu vou dar um pulinho, porque aqui do lado mesmo, só para ver como é que é, e café da manhã, inglês ou americano, é realmente uma delícia, eu não como todo dia, por motivos óbvios, que a gente tem que controlar um pouco a alimentação. Ô, Denilson, você torce pelo São Paulo, também não? Também. Olha lá, viu, então é por isso, por isso o nome. Eu quero te agradecer muito, foi muito simpático, muito boa a conversa, é um assunto, eu nunca tinha ouvido falar da Graja Faria, você vê, a gente parece que conhece tudo, conhece tudo, e não, está sempre aprendendo, isso é uma das alegrias do jornalismo. Mas eu quero te agradecer a disponibilidade, e agradecer muito pelas informações, desejar muito sucesso para você, e para a empresa, é claro, e vamos acompanhando aí, agora vamos voltar a falar de ovo, ovo quadrado, ovo triangular, enfim, essas coisas todas. Muito obrigado, eu te passo a palavra se você quiser se despedir. Antônio, eu que agradeço, obrigado, e por favor, me deixe saber quando tu irá no EG, que eu irei lá, eu irei lá te apresentar os nossos pratos, e convido a todos também para que nos visitem. Joaquim Floriano, que número que é? Joaquim Floriano, número 97. Você não lembra o número? 97, número 97, mas vou fazer um adendo, serão 30 lojas no Brasil, esse mês tem uma inauguração em Minas. É, eu ouvi dizer, não fala em loja franqueada, é de vocês mesmo. Não, são lojas próprias. Então, tá bom, muito obrigado, fique aí que já já a gente conversa sem gravar, eu vou só me despedir aqui dos internautas, tá bom? Gente, é isso, a conversa hoje foi com o CEO da Granja Faria, Denilson Dorigoni, muitas informações, espero que vocês gostem, eu gostei muito do programa, até semana que vem, obrigado. Legenda Adriana Zanotto